Hora de ficar por dentro daquilo que aconteceu no Brasil e no mundo em um minuto. Joga na tela. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva desembarcou nesta sexta-feira no Japão para participar da cúpula estendida do G7. De acordo com o Palácio do Planalto, uma reunião com o primeiro-ministro da Austrália, Anthony Albanese, está marcada para o primeiro dia de viagem. No sábado, o petista se encontra com o primeiro-ministro do Japão, Fumio Kishida, presidente temporário do G7, anfitrião do evento e autor do convite em abril para que o petista participasse. A cúpula reúne sete das oito principais economias do mundo e outros oito países convidados. Brasil, Índia, Indonésia, Austrália, Ilhas Cook, Comores, Coreia do Sul e Vietnã. Depois de 17 dias perambulando pela Amazônia Colombiana, comendo frutos silvestres e expostas a animais selvagens, quatro crianças indígenas que estavam desaparecidas depois de um acidente aéreo foram encontradas vivas por socorristas na noite de quarta-feira. As crianças de 4, 9 e 13 anos, além de um bebê de 11 meses, estavam perdidas desde 1º de maio, quando a aeronave em que viajavam caiu, aparentemente devido a uma falha mecânica. Os trabalhos de busca terminaram com o balanço de três mortos, entre eles o piloto da aeronave e a mãe das quatro crianças da etnia Uitoto.